Opa, fala aí. Seja bem-vindo a uma nova era do canal DNX CSGO. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o novo CSGO Mobile, né? Que é o novo lançamento, entre aspas, da Perfect World junto com a Valve, né? Basicamente galera, pra quem não sabe, esse lançamento vai ocorrer, assim, já teve uma beta. E como eu comentei, postei um vídeo já e vocês viram aí sobre uma beta que pode ser lançada novamente. O jogo não vai ser lançado ainda, tá? Pra todo mundo, ah, entrar, vamos jogar. Não, não vai ser lançado. Como eles mesmos falaram, vocês podem ficar ligados porque vai ter outra beta, novo teste, entendeu? No Discord deles, eles falaram, até no próprio jogo. Quando você clica lá, vocês vão ver lá que eles vão falar que nós tá esperando a próxima beta, próximo teste, fiquem atentos, entendeu? Eles mesmos vão falar com vocês que estão produzindo uma nova beta, certo? Mas tem uma galera que tá meio em dúvida porque se vai sair o CSGO aqui no Brasil. E bom, galera, eu, né, fui atrás disso, com certeza. Dei uma pesquisada ao tudo, como eu comentei com vocês, por isso que eu vou falar pra vocês, se inscrevam no canal, deixem o like. Porque, mano, sempre que tiver qualquer tipo de novidade, tipo, se o CSGO Mobile sair, eu vou pegar e vou mandar o link pra vocês fazerem o download, pra vocês tentarem participar da beta, entendeu? Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês, se inscrevam nesse canal, deixem o like pro DNX, entendeu? Porque, mano, sempre que fazer qualquer coisa nesse estilo, sair sobre o CSGO Mobile, vocês vão estar tendo em primeira mão. Pra vocês terem em primeira mão, vocês têm que estar inscritos no canal, vocês têm que estar com o sininho ativado. Então, faça esse espaço porque vale super, super a pena, beleza? Bom, rapaziada, então é o seguinte. Como eu comentei com vocês nos últimos vídeos do canal sobre servidores, os servidores do Brasil ainda não tem, não tem servidores de quase lugar nenhum. E apenas, sim, o da Tailândia, lá da China, não sei onde, né? E basicamente, rapaziada, como eu comentei com vocês, no CSGO original, nós temos o mesmo problema, mas só que envolvendo os boludos, os manitos, né? A gente tem basicamente dois servidores, assim, nós temos quase um, né, se for olhar. Porque, o que que acontece? Nós temos um do Brasil e temos um da Argentina. Aí você vai falar, pô, é perto o DNX, não é tão perto, mas não é tão longe também. E o que que acontece? Os argentinos, os boludos, a maioria, galera, não tem um servidor dedicado só pra eles, entendeu? Então, basicamente, eles vêm jogar aqui no Brasil. E por eles tá saindo da região deles pra ir jogar em outro lugar, por causa do servidor, basicamente, mano, eles ficam lagados. É o que está acontecendo aqui agora com os brasileiros, com todo mundo que tá tentando entrar no CSGO Mobile, né? E conseguiu, mano, você pode ver, velho, o lag é indescritível. É coisa de que, mano? 400ms? Mano, é muito lagado mesmo, muito lagado mesmo, certo? E o que que acontece, galera? Eu vou deixar essa imagem na tela passando aí pra vocês, que é basicamente uma imagem aqui, que é sobre um vazamento... Não é vazamento, um que o moderador, um suporte, falou lá no Discord deles, né? Tá em inglês, mas é basicamente aqui, ó. Hey, strongly recommend you to buy you... Eu não entendi, mas tô compreendendo... Tá, mano, tá muito... O inglês tá muito pesado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E como vocês podem ver, rapaziada, basicamente, eu entendo o que que tá falando aqui. Basicamente, rapaziada, é pra você tá vinculando sua conta com o Facebook ou o Google, né? Pra tá participando de uma próxima teste, de um próximo beta. O que que eu disse pra vocês? Foi confirmado, rapaziada. Foi confirmado, teve alguém ainda que fica falando, nossa, mais um bobo que caiu no fake. Que fake, mano. Tá aí, eles tão falando, entendeu? Vamos ver aqui. Aí, use a conta top grade system, tututu, next, tututu, tututu, alconte, informações. É pra ele pegar as próximas informações da sua conta quando tiver, né, uma próxima beta. Então, já faça isso, galera. Vincula lá sua conta com o Facebook ou o Google, né? Pra não perder nenhuma dessas novidades que for sair. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é justamente sobre isso aqui, ó. Nós temos vários países, né, que eles estão pensando em lançar. E qual o país que tem mais voto? Eu vou deixar vocês tentarem descobrir. 254 é do Brasil. Por quê, galera? A galera do Brasil está em peso querendo que libera esse CSGO, rapaziada. Então, mano, nós temos que colocar brasa nisso. Nós temos que colocar força. Continuar botando meta. Ir no Discord oficial do CSGO Mobile, né? Ir participando de tudo. Sempre ficar atento. Se você quiser me mandar alguma coisa, também tem um Discord do canal, entendeu? Se você quiser comentar. Nossa, DensX, tem isso, tem isso, tem aquilo. Eu acho que é interessante você falar pra galera. Mano, Discord do canal está no banner, entendeu? Você clica no banner do canal aí e você vai conseguir estar entrando no Discord, caso você queira, né? Porque eu não deixo links muitos na descrição, porque eu não acho interessante. Eu acho que polui a descrição. Mas, basicamente, como vocês podem ver, rapaziada, mano, se você fosse um desenvolvedor de jogo. Ah, eu sou um desenvolvedor de jogo. O que você ia lançar? Você ia lançar pra um país que tem 12 pessoas querendo jogar, 11 pessoas jogando. Olha a Argentina. 11. 11 manitos querendo jogar, né? 11 russos, né? Mano, qual que você ia lançar? Pra um que tem 11 ou pra um que tem 254? Assim, essa print já foi tirada há um tempo, certo? Basicamente, agora deve estar muito mais, muito, muito, muito mais mesmo, certo? Então, galera, como vocês podem ver, o Brasil está dominando o CSGO Mobile. Então, o Brasil quer que lança o CSGO Mobile. Então, vamos botar a fé. Galera, deixa o like, se inscreva no canal. Todos os dias tem sorteio, lives, etc. Então, mano, pra você não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações pra não estar perdendo nenhum próximo conteúdo que eu estar postando, beleza? O canal está passando por várias mudanças, várias coisas novas, interessantes que a gente vai poder fazer. Porque, mano, eu investi no cenário, como vocês podem ver, está tudo mais bonito, né? Então, é isso aí, rapaziada. Se inscreve aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho